Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu falei sobre aquela grande tentativa contra Donald Trump de tirar a vida dele, né? Fez aquelas imagens épicas que vão entrar pra história, já entraram pra história, né? E que três meses antes, um pastor teve uma visão e ele falou em um podcast sobre aquela visão. E ele descreveu exatamente, o que é assustador, é que ele descreveu exatamente o que aconteceu. Se não tivesse em vídeo, muitas pessoas não acreditariam. Então você consegue, antes de acontecer com o Donald Trump aquela tentativa, você consegue acessar aquele vídeo que ele fez antes. Então três meses antes. E ele dá todos os detalhes, ele fala, olha, eu vi uma bala passando aqui perto, a orelha dele ficava machucada, ele caía no chão, ele orava a Deus. E ele fala assim, que a visão segue. E nessa visão ele via que ele era eleito e que viria uma grande crise econômica no mundo. Viriam grandes problemas e que ele ia ter que enfrentar tudo isso. Ou seja, a primeira parte dessa visão aconteceu. As outras, é... Vamos ver o que vai ocorrer, né? Se realmente Trump vai ganhar e crise econômica. Pois é. Eu quero te mostrar aqui também, então o que me chamou a atenção é que agora saiu uma... Num site que eu gosto, né? Uma notícia ali, que é oriunda de um vídeo em que uma mulher teve uma visão. E ela também fala sobre o ano de 2025, assim como o pastor. E aí me chamou a atenção, eu falei, bom, eu vou trazer também no canal pra poder unir aquele vídeo, né, que eu fiz. Depois procura nos vídeos anteriores, aí você vai ver que é um do pastor, né, que eu fiz. Então, muitas pessoas estão falando sobre o ano de 2025, sobre a questão econômica. E que um crash, ele é esperado. Nós tivemos aí um esboço recentemente, eu fiz até um vídeo também de um crash. E esse outro é o que eles falam que a bolha vai estourar. Bom, vamos entender? Dê um like e se inscreve no canal, ative as notificações. Gente, só avisar aqui que a minha rifa tá no ar. Já quatro inscritos aqui venceram outras rifas. E eles puderam escolher entre um iPhone e os seis mil reais no Pix. Então, vai ser numa live aqui que eu vou divulgar. Corre porque os números são limitados. Quanto custa um número, Renato? Trinta e cinco centavos. Como eu compro? Primeiro link na descrição. E aí você vem aqui, você vai escolher a quantidade de números. Lembrando que a quantidade mínimo é 15. Aí você pode o quê? Vim aqui e adicionar mais números. Por exemplo, vou adicionar mais 50. Clica no botão. Aí você clica aqui em participar, esse botãozinho laranja. Segue os passos. Fez o pagamento, você já tá concorrendo. E aí você vai poder escolher. Renato, eu quero seis mil no Pix. Eu vou te enviar. Eu quero o iPhone. Eu vou te enviar. Combinado? Primeiro link, então. Gente, o mundo tem sete a oito meses restantes. A era das dificuldades começará em breve. Por que eles estão chamando isso? Bom, essa mulher, uma mulher aí que vai estar aqui na história, ela fala sobre essa grande dificuldade, uma visão que ela teve. E que me chamou muito a atenção. Porque o mundo, depois do grande flagelo de saúde que atingiu, ele mudou uma chave. Vocês perceberam isso? Eu sempre falo isso. Uma chave foi virada. E agora nós estamos vendo mais e mais pessoas tendo essas visões, esses sonhos. E é dito na Bíblia que, nesses tempos, Deus mostraria sim para as pessoas coisas que viriam. O que vai acontecer. Bom, no início do grande flagelo e os eventos subsequentes levaram a um aumento inesperado. Por exemplo, na popularidade dos canais dedicados à orientação pastoral, até bruxas e outros. Adivinhos e outras coisas. Enquanto alguns podem esconder informações genuínas, discernir a verdade continua sendo um desafio. E continuamos a lutar pela clareza. Diz o site, isso é muito bom. Recentemente, a Great Miracles Avenue Channel, é um canal que chama isso, apresentou uma nova carta de revelação potencial de um indivíduo, uma mulher, chamada Maddie Thompson, que se acredita ser professora. Sua reivindicação de uma visão refere ao ano de 2025. Despertou o nosso interesse, pois não é um tópico comum de discussão no momento. Bem, em meio à miríade de previsões para este outono, o ponto em que a celebração de Natal deste ano está em questão. Destaca-se a menção de 2025 por essa mulher. Não parece ser impulsionado pelo sensacionalismo, levando-nos a explorar o que ela escreveu. Então, ou seja, não parece sensacionalismo o que ele diz. Então, por isso, decidimos compartilhar. Agora, então, eu vou ler na íntegra aqui a descrição. O que essa mulher falou? Preste atenção e ouça aí. Eu estava sentada na biblioteca, cansada de uma semana de ensino, preparando-se para as próximas lições com um livro sobre a América colonial. Quando a exaustão tomou seu preço, minha visão começou a borrar imperceptivelmente. Pisquei várias vezes, tentando afastar a sonolência, quando, de repente, o meu ambiente transformou-se. Já não estava na minha secretaria, acho que é isso, né? Mas, aparentemente, estava na entrada de uma biblioteca. Aqui, o que ela diz, a tradução está um pouquinho errada, é de uma biblioteca diferente, não a dela. O cenário e as pessoas permaneceram inalterados, mas o livro que eu tinha não era mais o mesmo. Era um tomo enorme e antigo intitulado O Futuro Não Descoberto do Mundo. O título chamou a atenção daqueles ao meu redor, que olharam para o livro e para mim com uma curiosidade aberta. Procurando solidão, coloquei o livro numa mesa e virei-me para a primeira página. Quando o rótulo, o título dizia, desde 2025. O que se seguiu se assemelhava a um diário, ou um diário de bordo, listando meses. Então, tinham meses, datas e eventos significativos. Esse livro, na visão que ela teve. Eu foliei as páginas até chegar a junho, apenas para encontrá-lo em branco, como eram todas as páginas subsequentes. Então, até junho de 2025, tinham eventos. Chegou em junho, o livro ficou em branco, para frente, tudo em branco. Alarmada e ansiosa, aproximei-me da janela dos bibliotecários. Um homem gentil explicou que as páginas em branco significavam os últimos sete meses de 2025. O que anunciaria eventos terríveis demais para detalhes. Esperava-se um colapso econômico catastrófico. Olha aí de novo, essa pauta vindo, gente. É o que eu falo sempre, né? Que seria sentido em todo o mundo. O conforto e a abundância que tínhamos, como garantidos, desapareceriam. Suplantados por uma terrível disputa pelo essencial. Uma grave escassez de alimentos se seguiria, levando a uma fome generalizada. A economia global pode entrar em colapso devido à crise, levando a uma quebra de poder e ordem à medida que as pessoas perdem suas economias e empregos. O que mais me impressionou foi a previsão dos bibliotecários de que a queda das nações levaria a uma perseguição generalizada aos cristãos. Olha isso, gente. Então, o que ela viu? A perseguição final. Os crentes enfrentarão provações de maneiras que não podemos imaginar, com muitos à beira de suas circunstâncias. Com lágrimas, perguntei ao bibliotecário se houve alguma esperança ou maneira de evitar a escuridão iminente. O bibliotecário garantiu-me que, para os fiéis, nada é impossível. Mas, enquanto falava, o chão parecia mudar por baixo de mim. E, de repente, voltei à biblioteca e ler a ler um livro da América colonial. Olha só, hein? Bom, MAD forneceu previsões detalhadas para o segundo semestre de 2025, mas estamos cientes das possibilidades de várias fontes. O momento exato permanece incerto. Se as visões de MAD são precisas, apesar dos eventos terríveis que ela descreve, pode haver um período em que o medo é dominante, permitindo algum relaxamento. Isso sugere que o mundo vai durar, da forma como está hoje, até o outono, o ano novo e a inauguração dos Estados Unidos, ou seja, o novo presidente. No entanto, as perspectivas pós-maio não são claras. Ela especulou que o mundo pode ter apenas sete a oito meses restantes, como nós conhecemos. Quanto tempo esse período desafiador vai persistir? Considerando a situação atual, é difícil prever a duração exata desses tempos difíceis. A duração é estimada em três, cinco a sete anos, mas é incerto a partir de que ponto começar a contar. Se for desde o início do ocorrido, vamos dizer assim, então teríamos três a cinco anos. Ou três... é, três a cinco anos, acho que é isso que eu quero dizer. No entanto, a grande tristeza já pode ter começado. É aconselhável para estocar de forma sensata e dentro dos seus meios, né? É, estocar coisas. Eu vou falar, vou mostrar uma coisa para você aqui também, gente. Fica até o final. É provável que haja um movimento para desmantelar o sistema de apropriação de excedentes, afetando a gasolina e os... né? E eu acho que as compras no mercado. Consequentemente, muitos podem precisar se mudar com frequência, necessitando de um ano de fornecimento de alimentos e itens essenciais. Em última análise, qualquer coisa além da necessidade provavelmente será perdida. Então ele fala, né, até de estocar coisas e tal. Bom, se isto tiver certo, essa previsão, essa visão que, se for de Deus, vai se realizar, né? É assim que é. Então, o que a Bíblia nos diz? Olha, alguém fez um... né, diz que teve uma visão, uma previsão de alguma coisa? Vamos ver se acontecer. Se acontecer, veio realmente de Deus, Deus avisando a todos, né? Bem, agora eu vou mostrar aqui um vídeo curto para vocês. Esse vídeo aqui, né, é em inglês, tudo. Eu vou aqui rapidamente só dizer o que o cara fala aqui. Esse daqui é no Congresso, né? Então, acho que se eu não me engano é um político aqui falando com ele, pedindo testemunho. Esse cara que vai aparecer agora na tela aqui, ó, esse daí, ele é um ex-FBI, um ex-agente. E ele se tornou um denunciante, certo? E ele vem falando, e ele falou nesse depoimento dele aqui, Por exemplo, ele falou, olha, o FBI perdeu a sua ponderação, né? Não tem ninguém que possa, né, fazer com que eles pisem no freio, que a coisa, né, mude e tal. Então, ele fala sobre a justiça, como que tá e tal. E ele fala algo aqui muito, realmente, estranho. Ele fala assim, ó, para os americanos, para os meus queridos compatriotas americanos, É, tenham suas armas, aprendam a se defender, faça contato com três ou quatro vizinhos seus, E que no momento de crise, vocês possam se ajudar, e compartilhem as coisas, E façam o estoque, né, de alimentos, do que você vai precisar de três a quatro meses. Para três a quatro meses. E orem. E ele fala assim, e que Jesus esteja com todos vocês. É o que esse cara da FBI fala nesse vídeo aqui. Depois eu vou postar esse vídeo no meu Instagram, arroba Renato GBBR. Então, segue lá, arroba Renato GBBR, meu Instagram. Eu vou postar lá, e eu vou postar ele dublado, para que as pessoas possam aí ouvir certinho ele em português. Porque hoje, com a inteligência artificial, né, olha a inteligência aí, a gente consegue dublar os vídeos aí. Então, é o que ele fala. Então, muitas coisas estão apontando para um período de dificuldade, gente. E Deus, ele sempre nos avisa assim. Ele sempre avisa, então, aquele que dá ouvidos, fala, opa, vamos, né, vamos ver. E se for verdade? E se acontecer? Então, vem o pastor, falou isso, vem essa mulher agora, fala isso. Muitas pessoas, e aí quando eu vejo especialistas em economia falando, eles falam, olha, tem uma crise financeira que está sendo segurada de forma artificial. E está para estourar. Quando isso acontecer, vai ter uma grande crise no mundo. É o que esses caras estão falando, tá certo? Então, a gente tem que realmente ter muita cautela e estar da melhor forma possível dentro das nossas possibilidades preparadas. Tá certo? Bem, gente, primeiro link na descrição. Participa aí. Participa da rifa, você tem a chance. Boa sorte, né? Então, já foram quatro pessoas agraciadas aqui no canal, inscritos. Eu tenho muito prazer de poder presentear que receberam. Todos preferiram o Pix. E você? Vai preferir o iPhone ou o Pix 16000? O que você faria hoje? Me conta nos comentários. Então, clica no primeiro link na descrição, participe. Lembre-se que os números são limitados. Então, você tem que participar enquanto tem a cartela. De repente, acabou o número, já era. Tá bom? Então, primeiro link aí na descrição. Clica lá e participe. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.